Dá-me um abraço, seja forte e me conforte, a cadaquém, não digas nada, nada é tanto, não me importa. Dá-me um abraço, fica por perto, neste aperto, dá um pouco espaço, não me quer mais nada, só o silêncio do teu abraço. Boa tarde amiguinhos, como estão? Espero que estejam todos bem, desejo que estejam contentes pelo meu regresso e trago comigo umas surpresas e um amiguinho, que vocês sabem que animal é este. Vamos lá ver se todos adivinham, é um porco espinho. Também trouxe aqui comigo a Marta. Esta menina vem simbolizar todos os meninos do Centro Escolar da CE, do Centro Escolar de Bordãos e do Jardim de Infância de Santiago. Mas vamos lá ver que surpresa é que vem hoje para a nossa Hora das Histórias, porque sim. Ora bem, tem aqui um livro, um livro muito interessante. É um livro cujo título se chama Dá-me um abraço, de Joan Rolf, da editora Ámbara. Então vamos lá ver o que é que se passou aqui nesta história. Era um porquinho, espinho, e o que é que ele queria? Um abraço. Por isso o título do livro se chama Dá-me um abraço. Numa das pontas, piquinhos, o porco espinho, era tão iriçado como uma escova de esfregar. Na outra, era espinhoso, como uma agulha. O que o piquinhos mais queria no mundo era ser abraçado. Mas, mesmo quando pedia, de uma forma muito delicada, ninguém lhe dava um abraço. És demasiado espinhoso, picas, não te podíamos dar abraços. Ele via tantos abraços na cidade. Por favor, eu também posso receber um abraço, só um abracinho. Não, vai-te embora daqui, diziam todos. És demasiado espinhoso, tens muitos espinhos que picam. Pobre do porco espinho. Ele via muitos abraços no parque. Também posso ter um? Só um, pequenino. Perguntava-lhe, muito simpático. Claro que não, respondiam todos. És demasiado espinhoso. Pobre do porco espinho. Vamos ver o que se passou a seguir. Ele via muitos abraços nos jogos de futebol. Também posso ter um? Pedia ele. Os jogadores riam-se dele. Abrava-lhe, oh, por favor, por favor. Dê-me um abraço. Não quero tanto um abraço, suplicava-lhe. Mas ninguém lhe dava um abraço por causa dos seus espinhos. Ele via muitos abraços nas estações do caminho de ferro. Posso, por favor, receber um abraço? Só um abracinho pequenino, pedia ele. Oh, não, diziam todos. Não, com esses espinhos, tu picas-nos todos. Tu não vês que és muito espinhudo? Ele via muitos abraços no hospital. Podia, por favor, ser simpático e dar-lhe um abracinho? Ai, não, diziam os pacientes. És demasiado perigoso com esses espinhos todos. Vai-te embora, vai-te embora. Deixa-nos sossegados. Não queremos dar-te um abraço. Oh, pobre piquinho, já não sabia o que fazer. Agarrou-se à perna de uma pessoa. Oh, por favor, poda dar-me um abracinho, por muito pequenino que seja, pedia ele. Não, não e não. Os teus espinhos são demasiado espinhosos, respondeu o homem. Por favor, larga a minha perna. Não te posso dar abraços. Teis muitos espinhos. O piquinhos sentia-se tão triste. E perguntava se alguma vez conseguiria receber um abraço. Nesse momento, ouvi uma coisa muito estranha. Oh, ninguém me dá um beijinho. Quero tanto um beijinho. Só um beijinho pequenino. Não penso mais nada. Era o crocodilo Bucarra a pedir um beijinho a toda a gente. Oh, não. És demasiado feio. Diziam as pessoas. E ninguém lhe dava um beijinho. Olha, o pobre do Bucarra, como ele estava tão triste também. Porque queria um beijinho. E o nosso amiguinho, que queria tanto um abraço, também ninguém lhe dava. Vamos ver o que se vai passar a seguir. Eu dou-te um beijinho, disse o piquinhos. O Bucarra nem podia acreditar. Ora, ora, como é que poderia ser uma coisa dessas? Oh, eu podia abraçar-te. Só por esse beijinho, gritou o Bucarra, muito excitado. Aguerra o piquinhos nos teus braços e o deu-lhe o maior abraço de sempre. Oh, tão apertadinho. Vamos ver o que aconteceu a seguir. Oh, obrigada, gritou o piquinhos. Estou tão feliz. E em troca, deu um grande beijinho ao Bucarra. Olhem o Bucarra, que feliz. Que grande beijinho. Viu, deu o porquinho, espinho. E vitória, vitória. Acabou-se a história. Porlimpimpim. Esta história chegou ao fim. Chegou ao fim, mas o nosso amigo, espinho, e o Bucarra conseguiram um grande beijinho e um abraço muito apertadinho. E daqui, eu também vos deixo milhões de beijinhos e milhões de abraços apertadinhos. Embora longe, estamos tão perto. Até à próxima, amiguinhos. Adeus.